Vai rolar, vai ver se brinca, será, será, que é sua vida? Será que vai rolar, vai ver se brinca, será, será, que é sua vida? É lógico que vai rolar aqui no Lidlalacáutico, a cidade de Alonça, Senhor Espírito Santo! A gente sempre fica junto, tem que ir até, você gosta bonita, mas o que é que tem? Eu saio que eu saio que eu saio pra rolar, me pergunto como tinha sido, e a gente caçando a gente sem saber Só que as brincadeiras me fizeram te a entender E eu não quero que eu saio pra rolar Será que vai rolar, vai ver se brinca, será, será, que é sua vida? Eu quero é perguntar A gente sempre fica junto, tem que ir até, você gosta bonita, mas o que é que tem? Eu saio que eu saio que eu saio pra rolar, me pergunto como tinha sido, e a gente caçando a gente sem saber Só que as brincadeiras me fizeram te a entender O que é que eu saio pra rolar, me pergunto como tinha sido, e a gente caçando a gente sem saber Será que vai rolar, me pergunto como tinha sido, e a gente caçando a gente sem saber Será que vai rolar, será, 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 que vai rolar, pra gente ficar Será, 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 que vai rolar, pra gente ficar Eu quero é tentar